Olha só que beleza, a música ela surge, quem entende, quem conhece, saber tocar, e Deus sabe tocar cada um de nós, eles traem notas belíssimas, de repente você tem aí uma habilidade e não sabe, é uma habilidade sempre inata, mas é necessário dedicação, os jogadores de futebol eles são assim, se não houver treino constante, eles não vão ser bons jogadores de futebol, mas temos essa graça de ter aqui hoje o Águia, o Max, se eles não se dedicam na música, não sai coisa que presta, vai ficar de arranhando, sempre é necessário primeiro descobrir, através da oração, através da participação na vida em comunidade, não é? Mas também, quanto ensaio? Ensaiam bastante? Bastante, padre, eu acho que isso que você falou é profundo, tocou muito no meu coração, é verdade, como se fosse Deus tirando, extraindo notas da gente, da nossa existência, assim, e o ensaio é essencial e mundial para que a expressão seja autêntica, objetiva, uma criança que não aprende a ler e escrever, ela jamais vai conseguir se expressar, então esse ensaio, esse treinamento, ele é essencial para que a tua alma se expresse, senão não é a possibilidade, você deu um exemplo belíssimo. Sim, ontem eu escrevia um texto sobre despedidas e reencontros eternos, esse é o título que eu dei, não é? Então, as pessoas, assim, eu falava da dor e da perda, mas a partir das minhas experiências e daquilo que a gente vai encontrando com as pessoas.